Não sei Muito obrigado Se eu só abrir outra lata aqui Tem mais uma lata Feijão cozido, mano Não sei o que ele faz Ele bota no chão Ele fica coçando a perna, parece Pra abrir a lata Mó estranho Beleza Eu tô comendo pelo capacete Tá com frio ainda, hein Pois é, né, cara Deixa eu só tentar fazer um negócio Aqui, peraí Você é uma mulherzinha Muito feia Deixa eu ver, só Pulso forte Tá com pulso forte, hein Deixa eu verificar o teu pulso aqui Pulso moderado Nossa, eu tô moderado? Nossa Caralho, eu tô bem até aí Eu tô moderado Eu tô com sede só Tem água ainda? Como é que eu faço? Não Como é que eu faço gestos Não sei Não sei É aí Idioma, como divisão, controles Não sei também Eita Um cara Um cara Um cara Onde? Lá, vem Chega aí Chega aqui Na ponte Subiu lá Bem loucão Não é o que tu falou com ele agora? Não Ele tava indo pra outra direção Subiu a ponte Ou subiu Subiu a ponte Saiu correndo Pulou da ponte Pulou da ponte Você quebrou a perna Então Sei lá Cadê você? Eu tô mancando Ou não? Não Não, tô normal Tem coisa no loot aqui Tem coisa aqui dentro do trem Pra lootear Se quiser olhar Vamos, vamos Deixa eu só achar esse cara Ué Certeza que era um cara? Não era um zumbi? Não, era uma pessoa Ai caralho Que susto O cara tá atrás de mim aqui Opa Eu tomei um susto Cara, tá aqui na ponte Beleza Que susto Pareceu do nada E aí mano Beleza De boa De boa Tá com frio aí Tamo duro Tamo duro Posso participar? Pode mano Pode Lutear por aí Eu tô meio perdido Na verdade Não sei nada desse mapa Não sei nada desse jogo Não é verdade Também não Também não Vocês estão no Discord Ou estão só no jogo não? Também não Tamo duro Ah, bota Acho que eu vou instalar Também Peraí Mas tem que entrar na minha Tem que entrar na minha live Lá Que tem eu Pega e entra direto no Discord É, dá o Dá o bagulho pra ele Dá o bagulho Bagulho Como é que tá o nome de vocês Lá Bixi No Discord Nem sei como é que tá meu nome Falar bem a verdade Deixa eu ver O meu procura por Sobrevivente Z Conhece mais C mais C mais Falar tudo pra ele Senão eu não acho Pô, vou mandar o meu Acho que é mais fácil Vou escrever aqui no chat Como é que Fala no chat É T eu acho Enter Face Face Aí É hashtag 3911 É clare Ou dare É fers É seare Pra mim tá bem ruim aqui É clare Ou seare É seare 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 Vai adicionar aí? Chama ele lá Chama ele Chama ele Vai dar um trabalho Vamos ver Fala pra ele que eu vou adicionar aqui Ele vai te adicionar aí Pergunta o código de novo que ele falou Que eu não lembro Não é Face Esse seare Qual é o teu código Mano? 3911 3911 Ah beleza Então eu tô vindo Aqui de trás E não sei pra onde vamos ainda Será que eu escrevi certo? Sim Tem uma cidade ali da hora Vai ter umas abogas É minúsculo? Maiúsculo? Eu não consegui adicionar ele Dizem que não existe É Fers Seare com F Maiúsculo Eu acho Seare com C Maiúsculo Será também? Não Mal sucedido Não funcionou Fers Mal sucedido Meu bagulho Meu bagulho de falar Tinha ficado travado É normal Não tô conseguindo adicionar não Qual é o teu nome mano? Ah tá Esse teu nome Ah pode crer Não tô conseguindo adicionar não É com F Maiúsculo F Maiúsculo F Maiúsculo Escreve de novo Se não Escreve de novo Vê que não Fers É Tô escrevendo isso aí Não tá Não tá achando não Fers A 3911 Tu falou 1911 Só 19 Falou Foi Foi Mandei já Já foi Já foi Chamei já Meu pulinho Pulinho de velho Pra caralho Eu não pareço Bolsonaro Fala a verdade Olha pra mim Tira o que eu vou fazer Tira Senhoras companheiras Tá ok Tá ok Tira uma foto aí Olha pra mim Não parece o Eu pareço o Bolsonaro Parece o Bolsonaro Tá ok Senhores Conseguiu aí? Como é que faz? Conseguiu achar? Faz jazz Ah pode crer Ele aceitou aí? Não sei Qual é que é o nome dele? Será que é esse aqui? Darlington? Tem um Darlington aqui Não é Fernando Fernando? É Caralho Será que ele aceitou? O cara Mostrando o dedo Ele aceitou o bagulho? Será? Pode ficar O cara no carro Mostrando o dedo Pra todo mundo Como se fosse hoje O cara é engraçado Você aceitou lá no Discord? Oi? Aceitou lá no Discord? Não Pera aí Eu vou entrar Demorou um século Não aceitou o caralho Vamos só dar uma loteada Aqui no trem Porque eu tô Precisa de comida Eu tô morrendo de sede Tem água aí por acaso não? Chama na cala aí Já vamos pra lá Vamos pra lá Chamar aqui Aqui achei Apareceu Chamar ele no No grupo aqui Olha a boca do personagem Mexe, mano Mexe Como é que adiciona a pessoa aqui mesmo? É Nossa, eu tive que criar outro grupo Não acredito nisso Aí Deu boa Bora Alô Beleza Agora foi Beleza Agora vai Agora vai Vocês tem faca aí? Não Tô zerado Tô zerado? Eu tenho só Pá Só pá? Ah, eu não sei se tá pra cortar a vóloga Com pá Não dá Já tentei Ó, tem roupa aqui Ó, tem roupa aqui no trem Tá precisando Opa Bora parar com o seu tio Ó, tem um monte de roupa, mano Trazer pra mim essa blusa e sandálise Beleza, peraí Como é que eu bago essa porra? Senão a gente vai morrer aqui nessa porra Eu também tô ficando com saia de fome Ainda bem que eu conheço essa cidade Eu sei que eu não tinha reto Como é que gira o item? Ah, mano Não sei, velho Eu também tava tentando descobrir esses giz Caralho, deve ter um botão Control Control No direito do mouse Cara, deve ser Shift Ou alguma coisa assim Pra fazer o que? Girar o item Pra girar o item Pra caber na mochila Ah, praticamente Caralho Vê se não é o scroll Eu acho que não também Vê se é a setinha Eu gostaria da setinha O scroll não é O scroll mexe Dá uma olhada nessas casas aqui Não Puta, caralho Não Eu tô com um negócio de gás aqui Pra fazer fogueira Massa, massa Na hora O problema vai ser fazer a fogueira Que boa Eu faço rapidão Eu não sei nada desse jogo Só preciso achar uma faca E uma chave Acabei de encontrar uma faca Pô, beleza, cara Já vai lá nas abóboras Já corta Onde que tá as abóboras? No final da rua Aqui, ó Cadê você? Tô no final da rua Aqui, ó Ah, tá Pode cair Beleza Caralho Bota essa porra aí certinho Filho de uma puta Ah, tá Agua? Tem água aí? Onde tem água? Tem Na gruta aqui, ó Na bica Não dá pra ver os nomes no mapa, né? Pera aí Que eu tenho que subir Tô subindo aí É só subir a rua Tá uma avenida aqui de tal Vira à direita E sobe a topo Tem um monte de abóboras, mano Dá pra sobrever um bem Ah, de comida até eu tô bem É a minha água pra mim Não achei nada com água ainda O cara tá cortando a abóboras Parece que tá Marrando um cadarço Parece que ele tá socando a abóboras Meu Deus, onde que vocês estão? Me perdi Tamo aqui, agricultor É só vir na... Eu tô na estrada Na estrada que a gente tava aqui Tô, acho que você passou, mano Volta Eu tô depois da ponte aqui Ah, não Eu tô continuando andando Na primeira direita você vira Mas indo ou voltando? Indo Indo pra cidade, né? Indo pra cidade Passei por um negócio militar O trilho de trem tem que tá na sua esquerda O trilho tá na minha esquerda Isso mesmo Continua andando aí, então Daí eu passei por um carro Isso mesmo Isso Caralho, eu tô mancando? Meu cara... Não sei, meu cara tá andando muito estranho Parece que ele tá mancando Ah, então você quebrou a perna Provavelmente Você não tá agachado? Não Não, não Não, não é Não, mas ele tá Não sei Acho que ele não quebrou a perna Seria marcado se tivesse quebrado a perna, né? Aham Seria Não tem nada marcado ali? Pelo menos não tô vendo Ah, acho que eu tô vendo ali vocês Os abobrinhas Aí, ó Come a abóbora Tem água E a água tá lá no final da rua Mas come a abóbora aqui já Ó, vão colhendo as abóboras Ah, ali, ó Porra, eu procurei um negócio desse aqui Caralho Vai estragar a sua faca No meio do caminho Ó, tem mais abóbora aqui Vai danificar Vou meter tudo as abóboras pra dentro Vai dar uma caganeira depois? Ah, então tem que tomar cuidado Porque senão você vai Desidratar, né? É, você pode vomitar, mano Comer muita abóbora É bom levar um pouco pra viagem, né? Sabe onde a gente tá? Já tá cortando Aham, sei, sei Qual cidade a gente tá? A gente tá em... Ah, mano, já te falo, pera aí Tô ajudando o mano aqui, ó A gente precisa pegar o mapa pra poder... Pra poder ver o mapa Não, é só apertar Ctrl Shift Navegar Aí você vai lá no Google E digita DayZ Map Ah, tá Tu tá dizendo Vou imprimir um mapa desse Vou deixar aqui do meu lado É bom, mano Eu aconselho fortemente No scan eu tenho um mapa Que eu fico olhando Que eu deixo prontinho Eu acho massa isso Porque fica bem real, né, mano? Fica melhor, né? O cortador de abóbora oficial Ele já cortou um monte Eu tenho uma granada de fumaça aqui Eu sou um agricultor, mano Vou soltar essa porra, essa granada aqui Peraí que eu vou precisar da faca também Peraí, eu vou lutear Eu tenho uma chave inglesa Ajuda, né? Não Definitivamente não Eu tenho uma faca Eu tenho a tua roupa aqui, ó O Z, ó No chão aí, ó Aí é uma calça Calça de russo Calça da Ardidas? Ardidas Doídas Doídas? Roubei tua abóbora Na cara de pau Fiz uma faca Fiz uma faca Vou bater no zumbi Eu vou lá fora esse glow stick aqui Eu tenho Eu tenho uma coisa pra sua vida, Z Por quê? Você quer iluminação? Na sua vida? Vai Ilumina minha vida Tá Botar as abóboras pra dentro da calça Mas encheu o bolso de abóbora O cara encheu o bolso de abóbora Ah, tem que cuidar porque ela estraga, tá? Sim Ela estraga, né? Alguém descobriu como aqui Ah, achei uma faca, velho Caralho, eu sou muito certudo No primeiro eu não vi Eu achei uma faca Olha, eu tenho um carregador de M-Lock Né? Glock M-Lock Eu tenho aqui um negócio aqui Que eu nunca vi Eu nunca vi, na verdade Esse jogo eu nunca vi nada Tripé de fogueira Cara, eu consigo guardar coisas no ursinho, mano Consegue? Guarda dentro do ursinho? Caralho, que loucura Deixa eu botar uma abóbora dentro do ursinho Ah não, não dá não Posso não passo cozinhar Cozinhar As abóboras Tá, eu não tenho mais espaço É, eu também tenho mais espaço Ah, eu tô de boa aqui Tem que descobrir como é que... Tem que tirar as coisas da roupa, tá? Só pra te avisar Ah, eu já tirei Senão tu fica na roupa Pegar as abóbora aí Peguei já Peguei já Gostou da minha mochilinha de criança? Gostei Chique Eu tô no começo da rua Leon, a gente tá caindo da árvore É lá mesmo Você tá com luva? Porque tu vai cortar a mão Não, não Com a faca não corta Ah, tu tá com a faca Você que tava cortando com a mão Não tô achando, velho O que que tá procurando? Procurando lenha Pra gente fazer uma fogueira Nossa, eu tinha um pau lá Eu deixei lá atrás Não, não Deixou o pau atrás? Deixei o pau atrás Ai que pariu, hein? Acho que esse aqui tem Esse aqui, esse aqui Esse aqui tem Ah, eu tenho... Eu tenho fósforo Tem o fósforo Tem o negócio Aquele azul Peraí Deixa eu comer esse aqui Que deu fome Cadê? 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 Aqui, ó Pega uma lenha na mão e traz Oi? Oi? Uma vara longa Ou a lenha mesmo? A lenha, lenha Aonde vocês estão? Que eu não vi vocês Peraí que eu me perdi também Ah, tô te vendo Não consigo pegar na mão Cheguei, cheguei Deixa eu comer Deixa eu comer essa bobra Cheguei Cadê? Cadê? Fazer a onda de fogueira? Ô, ô mano Ô, que tem faca Vai ali na árvore e raspa ela Não, eu vou Eu vou, eu vou É, acabei com a lasca É, vai ter que ser alguém que tem Nessa árvore aqui? É Tira a lasca pra poder aceder o fogo Ah, sim, pode ser Tira duas lascas Tô atirando lasca meio de longe Não quero te dizer Confia em mim, vai dar tudo certo Espero que sim Aí, deu Deixa eu ver Foi Demorou Vamos lá Peraí, só deixa eu comer O resto dessa bomba daqui Falta pouco pra ela acabar mesmo Daqui a pouco a gente vai pra cá Segurizada Pegar aqui Pegar aqui Fechou, vamos lá Tava lenha na mão Sim Bora O cara tava sangrando Quase que eu morri agora Pô Tanto que eu sangro Deixa eu botar fogo na casa Ai, meu filho Bota lenha aí Aí Anixar O meu tá anixar Peraí Vai botar abóbora Vai queimar abóbora Amarrar meu cadarço Eu tenho fósforo aqui Acendi Peraí Aí, agora dá pra afundar Nós também tem Botei uma pra defumar Vai defumar abóbora Vai ser o nosso churrasco da noite Churrasco da abóbora É verdade Pega ali Peguei uma Peguei uma Pega outra que não tem espaço Mira nela Você abaixa Se mira Mira nela E segura O F Ah, pode cair Achei que era algo Não tô conseguindo mirar nela Cara, que merda Aperta a tabia, mano Tabia Ou tabia Mas não tá rolando Ah, mas que bosta Calma aí Joga essa aí no chão E pega outra também Não consegui pegar Peguei Tá ouvindo barulho O que é que não tá dando pra afundar Peraí que eu vou dar uma luz Boa, é assim Eu tô ouvindo barulho ali fora Falando isso Falar bem sério agora Não, justamente Qual vai? Peraí que eu tô Tá difícil Ó, tá ouvindo barulho? Não Acho que é a gente Que tá andando Não pode Tá dando barulho de corrida Na mata Ah não Então deve ter gente Aqui é um lugar Supervisável A gente vai assim Baixar a esquerda aqui Os caras vai Ó, tá ouvindo? Aqui na esquerda Eu não tô ouvindo não, mano Também não Ah, agora eu ouvi Parece meio longe Mas tem aqui É por aqui Aí Vale a pena defumar essas abóboras? Lógico Dá mais comida Cozinha Clica pra cozinhar Aqui É tab e arrasta Onde faz que tem que cozinhar Tá cheio já Foi Aí O resto O resto tem pra defumar Tem quase que não desce pra defumar Só tem que tomar cuidado Se não queimar E nem ficar muito perto Vocês vão Se queimar Minha barrinha de frio Tá alta Então eu vou Ficar um pouquinho aqui perto Como é que eu sei Quando ela tá boa Ela vai sair Ela vai sair de cru Ela Não, cara Ela vai ficar diferente Você vai ver Aí, ó Ficou diferente Ah, pode crer Como é que eu pego agora? Cata rápido Cata rápido Não consigo catar Ih, mano Então vai queimar Também não consigo Agora eu consigo Agora eu consegui A outra eu não consigo A outra eu consigo Joguei no chão aí Não consegui Pra não queimar Pega no chão aí Não tava conseguindo queimar Acho que tava usando Por isso Era por isso que eu não tava conseguindo Pegar antes, né? Alguém tava usando Acho que é por isso É isso aí, guys Vou pegar mais a boca Malucão da abóbora Mano Como a gente tá em 3 Eu acho que Acho que dá pra dividir Essa parada Acho que vou deixar um luteando O outro caçando Acho que é uma boa, mano Né? Eu vou dar uma luteada Então Demorou Caralho, cadê? Tem que mirar nessa abóbora Maldito Precisão ficar cozinhando aí Tem mais um campo de abóbora Aqui Ah, eu vou deixar ali dentro da casa As abóbora Pô Quem ficou com a semente? Quem tava cortando as Ah, é o Z? Deu Deu Mas não Peguei a semente Tá bom? Não O que você fez com ela? Tem que plantar de novo Senão vai acabar Tá no chão Ficou no chão Calma aí que eu já Ó, vou deixar no chão aqui as abóbora Vocês vão achar semente Ah tá, eu tenho algumas aqui na real Agora que eu vi Pega e planta Ou vai nesses slots vazio E aperta Aí depois é só jogar água E elas florestam Achei uma maçã Tá boa Tem umas macieiras aqui Tô botando as abóbora lá dentro Isso mesmo Tem mais abóbora aqui no final da rua Depois tu corta lá Eu vou procurar galinha Porque eu não tenho faca Aí então Fazinho Fica minha faca aqui Que eu vou lutear Acho que eu também vou Porque daí não Comida eu tô de boa já Vamos sair Vem lá de mim Que eu tô luteando já Então vamos Dá pra a gente Já sair Deixar ali na casa As estragas de ficar no chão Ih, peraí Ih, mano Tô sangrando Mata, mata, mata Cadê? Cadê? Não tô te vendo Mata ele Tô tentando, mano Sai com o outro Sai com o outro Mais um Sai da frente, mano Sai da frente Vai dar uma facada Vem facada Ih, cara Sobrou pra todo mundo Foi mal aí, galera Tem nada Esses malditos aqui Ah, tem mochila Esse aqui, ó Pra quem pega a mochila dele Nossa, achei a mochila No trilho do trem Falando nisso Tá sangrando ainda Bastante, pelo jeito Mano Mano, me deu duas facadas Tentou Toda as duas facadas Acho que eu vou morrer Acho que nem zumbi, ó Vem, grita Vai ter bandagem Tô ficando sem? Ó, tem mais duas aqui no chão Como é que faz bandagem? Com a roupa? Ai, cara Eu acho que é agora No scut, corta a roupa tua, né? Mas aqui eu não achei Boa forma Isso, tu joga ele fora do teu inventário E corta De algum jeito Dá pra cortar com a mão Ou com a faca, só? Ai, já não sei Só com a faca Só com a faca, né? Deve ser Eu tô nessa fábrica aqui da frente Aguiador de carro Tem nada também aqui Tomaram no meu cune Porra, tem uma bota ali, eu acho Vem, zumbi Não tem nada Cara, parece que meu cara tá com a perna quebrada Mas não sei, ele corre normal Queira Quebrou minha faca Vou matar outro zumbi Ó, tem galinha aqui Ô, então Quem, quem tem faca? Mata galinha Aqui, Zê, ó Onde eu tô aqui Caralho, pensei que era tu aqui É um zumbi vindo correndo atrás de mim Tô nessa fabriquinha aqui atrás Que susto, mano Sabe aqui? Que fábrica? No trilho do trem? É, pro lado da casa aqui, ó Se eu consigo ver vocês Tem tipo uma Uma indústria Uma coisinha aqui pro lado Já se viu, já se viu Eu não tô vendo vocês aqui na minha Tô vendo zumbi lá na frente Só comer aqui, Rabinão Eu pulei aqui o muro Aqui dentro tem Tem uma galinha Peraí Deixa que eu mato Olha Cadê o galinha? Tá aqui, ó Do lado do feno aqui Joga a faca pra mim Não tô com a faca É o Zê que tem a faca Cadê ele? Tô vendo vocês, mano Caralho, mano Tava o seu lado Aqui, ó É tu que tá correndo lá na frente, né? Sou eu Aqui, ó Viu? Aqui, ó Peraí Ah, agora eu vi Na base da pasada Essa chave inglesa é minúscula Pra ser que era grande Minúsculo Fechou Tem que impressar a faca Aí, tá aí no chão A chave inglesa é minúsculo Agora pega a faca Pega a faca e abre ela aqui, ó Pega o golfe do seu card Deveria aparecer a seleção aqui pra mim? É Peraí 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 Calma aí que a seleção não tá aparecendo Aqui, esfolar Os penhores sobreviventes do mundo Cara, tá esfolando o chão aí pra mim É tudo bem Esfolando o chão, tô achando a faca Tá vendo a faca Você não tá ligado Aí, ó Tá ligado nas paradas, hein Olha, ali só pegou peito de... Peito de frango Só tem uma galinha feita só de peito e resto Pô, tô com sangue nas mãos, cara Ih Tem cuidado pra não comer O sangue nas mãos Peguei O jogo aí no chão Entendeu Aí, vamo lá Chega aí Lavar as mãos E aí, vamo lá Pra cá Aconteceu algumas vezes comigo já Sim Comigo também Essa casa aqui tem alguma coisa? Tem uma camiseta Tem bala aqui Vou pegar Achei um ator Tem uma jaqueta muito danificada Passou outro zumbi aqui Vem aqui zumbi, vamo conversar Cala a boca velha Cala a boca Cala a boca sua velha Os gritos dela são os melhores Não adianta gritar Caraca Cadê a fonte aqui pra lavar a mão? Carai, já to voltando Cadê a fonte dos seus problemas? É Achei uma boa galera Puxou a bola Tô voltando Carai que susto mano Tem zumbi aqui Onde é que cês tão? Tô aqui no zumbi Tão aqui pra... Nossa Nossa zumbi desviou hein? Tu viu isso mano? Caralho zumbi ninja Ele passou por baixo Quis nem saber Passou na corrida É tu que tá na casa hein? Sim Vem 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 Tem outro zumbi lá na frente Caralho Caralho Camisa 20 Ó tem outro capacete de moto aqui Alguém quer? Quero não Pode ser Aí ó Tem que vir aqui lavar a mão mano Vem na bota Ó Aonde cês tão? Eu tô aqui nesse negócio aqui ó Esse negócio do... Essa estação de trem aqui Ah beleza Um capacete de moto ali Que eu deixei o meu Fiquei com esse vermelho Que é pouco chamativo É tu que tá correndo aí? É tu né? Só Ó Agora eu tô com esse vermelho aqui Que é pouco chamativo É Esse é bem De boinha Bem de boa Esse negócio Tá lá na mesa ali Cadê o outro? Tá aí ó Ah pode crer Mas cara se cê comer com a mão Sujei de sangue Você vai morrer Sério? Sim Pega a afecção né? Caralho que louco mano O jogo é muito detalhista Vamos ver que eu não sujei minhas mãos Nem eu Eu não sou um assassino Eu não sujei minhas mãos A gente tá aqui na fazenda de abóbora Mano Dá pra sobreviver só com a abóbora Viva Ah o cara vai arranjar umas tretas em algum lugar aí Ficar umas armas Vai arranjar umas tretas Eu quero lutear Eu quero lutear Pra arranjar umas armas Tem delegacia nessa cidade não? Quem que tem na faca aí? Não é o Z que tá vindo já Tem Onde que cês tão? A gente tá aqui na abóbora Na abóbora selvagem Seguindo reto É só seguir reto esse negócio aqui ó Pra direita Seguir reto essa estação de trem aqui pra direita Eu já sei a gente que eu acho Paco Já volto Pra direita ou pra esquerda? Tô perdido Pra direita ou pra esquerda? Tô perdido Onde tu tá? Onde tu pegou o capacete? Sim 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 tô indo Aqui ó Pra direita ali ó Eu tenho fita adesiva Eu tenho fita adesiva É isso aí Abridor de lata Tenho bala de 357 Bala de 380 380 Deixa eu ver E tenho pente de 9mm da M-Clock Hã? Não tem de 762? 762 ainda não Eu tô com uma arma 762 Eu tô com uma arma 762 Eu achei uma pá Outra pá Pega ela e pá Já é melhor não que Bate no zumbi ela é boa Tem uma arma sem bala Gostaria que tu gira no... Quando ele tá bebendo água tu vê o personagem sem cabeça né? Já fez o zê? O que? Quando tá bebendo água tu girar o corpo